Gigantes do Brasil, a paixão continua. Às vezes eu paro e lembro da gente, fazendo amor. Sei que encontrou alguém pra superar, mas também sinto que você, mesmo querendo não consegue amar, os seus olhos podem dizer, não me esqueceu, né? Diz a verdade que o seu coração é meu, só meu. Não me esqueceu, né? Sente saudade que a culpa dessa solidão sou eu, sou eu. Sei que encontrou alguém pra superar, mas também sinto que você, mesmo querendo não consegue amar, os seus olhos podem dizer, não me esqueceu, né? Diz a verdade que o seu coração é meu, só meu. Não me esqueceu, né? Sente saudade que a culpa dessa solidão sou eu, sou eu. Eu, 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 eu. Música Eu tenho um CD de Baturipé Mandando as mentais Música